Vixe, caramba! Quanto barco! Como é que a gente vai saber qual é o barco do pai da alga? Vixe, pior que eu não lembro. Ah, será que era vermelho? Era vermelho? Vamos lá. 35 quilômetros de barco. Eu rezei pra ter gasolina. O Luiz também rezou. Mas na verdade, era o Nelson que sabia o caminho. Ele foi indicando todos os passos, caminho por caminho. A Anitta tava desesperada. Mas a Carol tava mais desesperada do que ela. Ai Anitta, eu tô morrendo de medo. Se esse barco virar, a gente vai morrer e eu não sei nadar. Menina, enfrenta o medo, porque você é forte. Você quer que a menina fique com a perna cacolquinha? Anitta, o que tá acontecendo? Quer que eu aperta a perna? Hora de brigar! Então, você é forte e eu sei que você é forte. Você não tem que ficar com medo agora por causa da bobagem do marco. Entendeu? Esse barco não vai virar. Para de pensar em morte. Vai ficar de bobeira agora. Para de ser mole. Entendeu? E Luiz? Para! Para! Checa! Checa! Já chega! Tô cansado já. Entendeu? Checa! Nelsinho! É só você me falar? Para onde eu vou? Você não me falou nada ainda. E aí Nelsinho? Você sabe ou não sabe? O caminho. Essa rota aí. Eu sei mais ou menos. A Anitta tava desesperada porque queria me ajudar. A Carol tava desesperada porque tava morrendo de medo. Ela sempre sente medo de tudo. Mas é normal. Cada amigo nosso tem um jeito. A Anitta é muito nervosinha. Mas é a mais amorosa de todas. O Luiz é muito ligado à tecnologia. O Nelsinho é muito sensível e gosta muito da natureza, dos animais e das plantas. Eles andaram por muitos quilômetros de barco. O Luiz sobreleva o barco direitinho. E quando chegou a hora, eles estacionaram o barco e chegaram finalmente em Santa Cruz da Pororoca. Música Gente, pera aí! Me espera! A gente vai ter que saber onde é agora. Alga já passou o endereço? Sim, ela já passou. Eu lembrei onde eu já passou. Será que é perto da casa do ratão da última vez? A gente foi pra lá. Então vamos pra lá. Vai! Alga! Alga! Cadê aquele rato nojento? Dessa vez ele não escapa. Da última vez ele escapou. Dessa vez ele não escapa. Calma aí, gente! Gente, não adianta correr. Volta aqui. Luiz, Alga te mandou as coordenadas. Não, mas para quê? Olha isso agora. A Alga está prestes a virar a toquinha. Espere um pouco! Mãe, ela vai morrer! A gente tem que seguir por aqui. É! Então vamos! Mas como é que a gente vai fazer para entrar aí? O muro é muito alto, meu. A gente pode subir ali pela lixinha. Ah, não, gente. Esse muro é muito alto. A gente vai cair daí. Vai morrer gente. Carol, você em todo lugar que a gente vai que envolve alguma coisa junto? Tem tempo que fala que vai dar merda, que vai morrer, que está com medo. Chega, né? A gente vai banhar. Não tem nada para eu fazer nessa cidade. Ah, eu chamei vocês para jogar bala, vocês não fizeram. Ah, eu posso que é medo de perder. Ah, coitada, coitada. Para, para de brigar gente, para. Não, senhor. Mariana. Que saudade. Ai, Mariana, não é bem que a gente te encontrou. O que aconteceu? A Alba perdeu o cachorrinho dela. Ela veio atrás do cachorro. ardeu uma outra lelê, ela foi para casa, o homem está querendo cortar a perna dela. É, mas onde ela está, onde ela está, onde ela está, onde ela está? Numa casa. É uma casa aí. É uma casa perto por aqui. É, é. É, é. Eu estou olhando bem perigo. A gente já está olhando no GPS. Eu nem sabia que a Marielle morava naquela cidade. E ela tinha dois amigos super legais. Aliás, foi o Silas que emprestou a escada. Ah, caramba, eu não achei que a escada fosse tão pequena para esse mundo tão alto. Acho que não vai dar. Não é nada. É só pegar, colocar a escada na lixeira, subir na telha e depois escorregar com o nosso escorregador. Simples e fácil. Você vai primeiro. Porque isso daí faz merda. É, quero ver, bonitona. É verdade. É verdade. Eu nem olhei para trás. Fiquei morrendo de medo de alguém correr atrás da gente. E a gente foi correndo até o bar. Pegamos o bar e voltamos para Santos. Quando eu cheguei, ainda faltavam alguns minutinhos para as seis da tarde. Quando eu vi o pandoro correndo na grama comigo, aquilo me deu uma felicidade enorme. Eu sei que cachorro não ri, mas ele parecia estar rindo. Eu não sei agora. No começo eu tinha certeza que a coisa que eu mais gostava no mundo eram os cachorros. Agora não. A coisa que eu mais gosto no mundo é de ter amigos. Olha o gato. Chegou a minha hora. O caminhão de mudança está lá na frente de casa. Eu tenho que ir embora. Os amigos, eles mudam a nossa vida. Eles estão sempre do nosso lado. Às vezes a gente fica bravo com eles. Mas depois fica tudo bem. A viagem era longa. É ruim deixar um lugar que você passou tanto tempo vivendo. Mas a vida é assim. Ribeirão Preto nos esperava. E finalmente eu cheguei. Confesso que na hora que eu entrei naquele prédio, me bateu um medo. Um medo de ficar sozinha. Um medo de não ter mais amigos. Eu fiquei tão preocupada que em vez de ir para o apartamento, eu fui ajudar na mudança. Encontrei uma caixa de brinquedos minha e fui levando. Eu adorei aquele dia. Eu adorei aquele dia. Eu me dando, eu me dando, eu me dando. Calma, calma. Vocês gostaram desse lugar? Ó, tem banquinho. Tem uma caixa de brinquedo. É, tem uma árvore. Se a gente quiser subir. Ai. Você acha que isso daqui é um lugar bom? Tá perto do porteiro. O porteiro já vai chegar pra começar a reclamar. Você acha mesmo que isso daqui é um lugar sério? Fala sério. É mesmo. O porteiro vive reclamando. As crianças só fazem barulho. Mesmo muito. Oxi, o que tem mais lugares lá pra frente? Vamos lá. Pessoal, pessoal. Que tal aqui, ó? Que é um bom lugar. E é fresquinho o tempo todo. Dá pra tirar umas boas fotos. Ah, não, é frio. E o fato dos passarinhos vai cagar tudo na nossa cabeça. É cocô muito fedido. Não. Mas é que não tem cocô em lugar nenhum. De onde você tirou essa ideia, Dante? Olha aí, tem cocô aqui. Tem cocô ali. O que você acha que é isso? Mas, olha, só tem cocô aqui. Ali não tem. Ah, pelo menos, não é uma ideia. Vamos lá. Gostou. É, eu acho que é um bom lugar, vocês não acham? Perto da raiva. É, mas... Eu quero entrar. Vou entrar primeiro. Oi, Dante. Bate aí. Toca aí. Yeah. Oi. Oi, Yuri. Onde você vai? E aí, gente, parece que tem um morador novo aqui no prédio. É uma menina. Tomara que ela seja legal. Tomara que ela seja legal. Meninas não são legais. Nunca. Eu sou legal. Eu sou legal. Eu sou legal. Ali, caiu a bolinha dela. Eu vou lá derrubar. Ei, meninas. Eu acho que você deixou cair essa bolinha. Ai, muito obrigada. Essa bolinha aqui, eu brinco muito com ela. Ela também tem valor sentimental. Um amigo de lá, de onde eu morava, me deu no meu aniversário. E eu gostava muito dele. E você não gosta mais dele? Não, é que agora ele mora muito longe de mim. Aí só é um jeito de falar mesmo. Você não gosta das pessoas que moram longe de você? Eu gosto, sim, dele. Só que é por causa que agora ele vai ficar muito longe. E aí vai ser difícil pra mim ver ele, entendeu? Espero que a gente possa ser amigas. Você quer ser minha amiga já? Quero. Se a gente vai morar no mesmo prédio, é claro que eu quero ser sua amiga. Ai, eu nem tô acreditando. Sabe por quê? É que eu nunca tive uma amiga aqui no prédio. Eu sempre brinco com os meninos, sabe? Você nunca teve uma amiga? É sério? Por quê? Porque essas menininhas aqui no prédio, ou são muito pequenininhas, ou já muito grandes, sabe? E não gostam muito de mim, de pessoas assim, sabe? Bebê não consegue falar. E as pessoas maiores, é difícil de falar com elas. E os meninos que você falou que você brinca, eles são legais? Sim, eles são muito legais. Eles são ali. Vem, menino. Eu nem acreditei. De uma hora pra outra, por causa da minha bolinha, eu tinha acabado de ganhar uma nova amiga. E mais do que isso, vinham três amigos de brinca. Então, esse daqui da direita é o Madiba, e o daqui da esquerda, com a música colorida, é o Yuri. Muito prazer, Madiba. E muito prazer, Yuri. O Yuri é divertidíssimo. E ensinava a gente a voar. Não voar como um passarinho, né? Mas voar no balanço. Ele voava muito bem. E eu adorava me sentir no ar. Pulava tão alto como ele, né? O Madiba, ele era bem engraçado. Às vezes ele era meio bravo. Às vezes ele fazia brincadeira. Não dava pra saber exatamente como ele era. Mas no primeiro dia, ele tava com o rabo de dinossauro. E girou muito forte o Giro Giro. Aldara. Ai, que menina legal. Me lembrava um pouco a Olga. Eu tenho a impressão que ela vai ser uma grande amiga minha. Tomara que isso dê certo. A gente se divertiu bastante. Agora eu faço parte de um outro mundo. Um mundo onde tem muitos outros amigos. Totalmente diferente dos antigos. Espero que seja divertido. E que o meu mundo seja cheio de alegria. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.